A agenda está cheia na quarta-feira, 29 de novembro. Vamos aos anúncios. Começamos às 7 com o indicador de consumo UBS da Suíça de outubro. O índice tem crescido pelos últimos três meses e agora está no maior nível desde o início de 2016. Os empréstimos líquidos a indivíduos do Reino Unido de outubro seguem às 9h30. Os empréstimos continuaram a crescer em setembro, mas a um ritmo um pouco mais lento que o crescimento de 5,7 bilhões de libras do mês anterior. À uma da tarde, hora de Greenwich, teremos a estimativa preliminar do IPC da Alemanha de novembro. A inflação anual caiu um pouco em outubro e tinha permanecido a 1,8% pelos dois meses anteriores. À 1h30, teremos a segunda leitura do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. A estimativa preliminar mostrou crescimento anualizado sólido de 3% e este dado pode ser revisado para cima. O presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, fará um discurso às duas sobre a revisão de mercados justos e eficientes. Outro discurso importante segue às três. Quando a presidente do FEDS, Janet Yellen, dará seu testemunho sobre o panorama econômico dos Estados Unidos, diante do Comitê Econômico Adjunto do Congresso. As vendas pendentes de casas dos Estados Unidos de outubro saem neste mesmo horário. As vendas permaneceram inalteradas em setembro, após dois meses em queda. O FED vai publicar seu livro bege às sete, antes da reunião de dezembro. É esperado um aumento de taxa nesta reunião. A produção industrial preliminar do Japão de outubro sai às 11h50. A produção caiu em setembro, revertendo parcialmente o forte aumento de 2% do mês anterior. A confiança empresarial ANZ da Nova Zelândia de novembro sai à meia-noite. O índice perdeu mais de 10 pontos em outubro, caindo para baixo de zero pela primeira vez em dois anos. A confiança do consumidor GFK do Reino Unido de novembro segue um minuto depois. A confiança do consumidor caiu um pouco em outubro, embora a queda tenha ficado de acordo com as estimativas. Dois anúncios sobre a economia australiana em outubro seguem a meia-noite e 30, incluindo os alvarais de construção. Os dados de setembro surpreenderam positivamente, registrando o crescimento mais forte em quatro meses. O crédito ao setor privado, no entanto, cresceu em um ritmo um pouco mais lento que o crescimento de 0,5% registrado em agosto. O PMI de novembro da China sai a uma. Tanto o PMI de manufatura quanto o de setembro diminuíram em outubro, embora tenham permanecido em território positivo. A construção de casas novas do Japão, de outubro, encerra esta agenda movimentada às cinco. A construção de casas novas tem caído pelos últimos três meses e a queda de setembro foi a mais forte em dois anos. Você assistiu ao calendário econômico de quarta-feira. Quinta-feira será um dia movimentado. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto